Bom, vamos à nossa reportagem? Por favor, vamos à nossa reportagem. Angola. Um dos países africanos que teve a sorte e o privilégio de ser Portugal na altura em que éramos o maior país do mundo. Sobretudo, Angola é um país repleto de extraordinários recursos naturais que compõem uma paisagem rica e cidades que parecem um bocado baixo do alérgico, não é? Mas pronto, problemas deles. Eles é que quiseram ser independentes, eles desorientam. O período maúrio foi quando os portugueses e angolanos viviam em comunhão em socorrerem connosco, porque criou um país só para eles, um surto claramente egoísta. Os brancos tratavam muito bem os portinhos. Na fazenda da minha família, por exemplo, até deixavam os portinhos comerem com eles à mesa. Quer dizer, não era uma mesa, era um faro de palha. E não era na mesma divisão, era num anexo, mas pronto, conta em crenção. Hoje em dia, Angola tem diamantes e petróleo, mas pediu o tempo as três de nata e instalações da Joana Vasconcelos. Mesmo assim, visitem, para eles serem lembrados do que perderam. Legenda Adriana Zanotto